A equipa do Porto, ponto em pé de canto, é o destaque que levantou, bola pingada, bola na área, corta a Baroca, a bola sobra já para fora, para o Otávio, dominou com 3 na marcação, a bola vem para o companheiro Otávio e vai cruzar o segundo posto, gol! Gol, Marcano, o defesa goleadora, grita, grita que é do Porto do Dragão, gol! Gol, Porto, Marcano, Ivan Marcano, ele já tinha entrado para a história, faz mais história, mais uma folhinha no livro, do defesa goleador dos Azuis e Brancos, num lance espetacular, grande cruzamento do Otávio à direita e Marcano a mostrar aos dianteiros, Pedro Ribeiro, como é que se faz, cabeceou para o fundinho! 3 minutos de compensação nesta primeira parte, mas de facto o talento de Otávio virou de cima, com aquele pisar de bola, tirou dois adversários do caminho, depois o cruza... 3 minutos de compensação nesta segunda parte, mas de facto o talento de Otávio virou de cima, com aquele pisar de bola, o golfe 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 de bola...